Enquanto a gente se organiza aqui, vou falar um pouco sobre mim. Quem não esteve na Bitconf passada, eu apresentei soluções para a internacionalização de projetos. Como atuar no mercado, no cenário internacional, que é basicamente o que o Fabiano explicou. Vi que existia muita carência na parte regulatória, como fazia essa conexão do internacional com o doméstico. E surgiu mais dúvida na parte doméstica do que na parte internacional. Então, esse ano eu vim já com uma pretensão um pouquinho mais aberta. Não quero... Sei que vai gerar discussões aqui, mas nós não estamos vivendo a inquisição. Eu vou falar basicamente sobre implantação e como acontece essa convergência do modelo blockchain com o sistema financeiro e o sistema tributário nacional, para que as pessoas possam operar como transparência. Algumas pessoas criticam e vão criticar e acham errado, mesmo sendo uma pessoa extremamente libertária, acham errado, por ser uma tecnologia nova e permitir burlar uma série de fiscalizações, para quando a pessoa instala uma empresa no Brasil, que ela é uma empresa propriamente dita, com CNPJ, com investidores, ela tem obrigações fiscais e legais no país em que ela se situa. E é dessa forma que eu gostaria de apresentar e queria que vocês tivessem a cabeça bem aberta, porque pessoas que vão atuar no mercado profissional e querem realmente ter uma empresa que possa explorar esse setor, vai passar por essas dificuldades que eu tive nesses últimos cinco anos. A Capital Digital Aberta é uma spin-off de uma outra empresa. A gente começou em 2012 e agora a gente está migrando para uma plataforma de banco digital. Por que a gente não lançou? Mesmo tendo todas as partes legais e as burocracias completas, mesmo você tendo uma carta patente para operar no Brasil como um banco, não existe como homologar uma plataforma. Não tem ainda uma equipe disponível, não existe um sistema de controle para homologar essa plataforma, para fazer integração com o sistema de notas fiscais, com o sistema bancário. E por tratar de um ativo que agora é enquadrado como um ativo financeiro, ele não é reconhecido pelo sistema financeiro tradicional. Então, mesmo a pessoa sendo uma empresa legalizada, ela, por utilizar um ativo não regulado, ela passa a fazer uma atividade legal. Então, se a gente entrasse hoje no mercado, a gente seria muito parecido com uma cópia do Banco Neon, o que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é integrar sistemas de pagamentos nacionais e internacionais, utilizando a tecnologia blockchain. Então, aqui, basicamente, a gente tem um diagrama, um fluxograma, que ele resume quase todas as operações, seja de produto ou serviço, troca de serviço, ou prestação de serviço, ou doação de tempo. Mas os modelos de negócio, eles se estruturam basicamente nesse ciclo. A gente tem um gerador de demanda, a gente tem um provedor, esse provedor, vendo a demanda, faz uma oferta. Essa oferta, ela é coberta por uma entrada, pode ser um arquivo, pode ser dinheiro, pode ser bitcoin. Por sua vez, o provedor tem uma saída para o gerador de demanda, que é um produto, um serviço, ou o tempo dele dedicado, pode ser propriedade intelectual, pode ser o tempo dele realizar uma tarefa. Em cima dessa estrutura, a gente tem três passos. Isso aí vai acontecer em qualquer empresa. Eu vou deixar... Estou vendo pessoas tirando foto. No final da palestra, tem um link para download de todo o material. Então, você pode prestar atenção, ficar tranquilo. Não tem nenhum tipo de direito. Toda a nossa empresa, ela trabalha com tecnologia open source e direitos comuns. Então, um processo de uma empresa, ou de uma prestação de serviço, ou geração, ou criação de um produto, ela passa por esses três passos. E é muito importante quem vai entrar nesse segmento nacional, que vai querer incorporar blockchain ou criptomoedas no seu modelo de negócio, entender a importância disso, porque lá no final vocês vão ver onde ele é utilizado. Então, numa entrada, a gente tem que saber quem envia, o que envia, quanto envia, de onde veio. Existe um perfil de risco da pessoa que está me prestando a entrada, ou a entrada me causa algum tipo de risco. Isso não só no âmbito de criptomoedas. Eu devo registrar essa entrada para garantir essa entrada, ou eu quero garantir a anonimato de uma pessoa, garantir a segurança dela? Eu devo publicar? Essa informação de entrada, ela deve ser pública, com uma prestação de conto, uma auditoria, ou algum tipo de transparência para o investidor, ou uma outra parte envolvida. Na parte de processamento, a gente já tem o quê? Otimizar essa entrada, fazer a gerência dela, a melhoria, e no final, isso termina agregando valor. E é aí que a maioria das empresas, prestadoras de serviço, ou criadoras de produtos, geram seu capital. Nesse agregar valor, processando uma entrada. Em saída, a gente vai ter o quê? Um produto, um serviço, o tempo de alguém gasto, prestando uma consultoria, uma assessoria. Tem um resultado, pode ser o processamento de algo, ou, no caso nosso da blockchain, sai uma informação. Destrinchando essas entradas, e a importância dele para o nosso caso, a gente tem o quê? Na parte de entrada, isso aqui é o mais importante para quem quer ter um negócio no Brasil. E quem, ou fora, ou vai ter um negócio aqui que vai prestar serviço para fora, o KYC, ele é, traduzindo, ele é, conheça o seu cliente, ou know your customer. Isso é extremamente importante para a transparência, principalmente nos quesitos internacionais. Por quê? Esses padrões de KYC, eles basicamente estão ligados a essa instituição, que é a International Narcotics Law Enforcement, que é uma agência internacional de controle para que não exista nenhum tipo de atividade ilícita vinculada a tráfico de drogas ou terrorismo. E, abaixo dele, a gente tem o quê? Essa agência regulatória criou padrões internacionais para políticas AML, que é Anti-Money Laundering, ou políticas anti-lavagem de dinheiro. e, embaixo, a gente tem Counter Terrorism Finance, que é o financiamento contra o terrorismo. Por que é importante isso? A gente está num velho oeste burocrático, um velho oeste de tecnologia. Então, se eu matar alguém, não tem nenhum tipo de punição, não existem leis. Eu vou precisar do xerife. Quem é o xerife? Não existe um xerife. Isso aqui é extremamente importante, mesmo que a pessoa não tenha obrigação legal, mas ela tenha obrigação moral. Como é que eu posso facilitar uma pessoa mandar dinheiro lá da Síria para financiar uma operação em um outro lugar para explodir alguma coisa? Eu estou sendo conivente com esse crime. Então, é extremamente importante que essa informação filtrada nesse setor, que é um setor financeiro, ela seja tratada com muita responsabilidade. O Carl Amorim falou, é uma paródia do Homem-Aranha. Isso aqui é um poder incrível na mão de quem tem esse poder, mas traz muitas responsabilidades, porque ele permite fazer qualquer tipo de operação financeira ou conversão de um ativo tradicional em um ativo digital que pode ser facilmente dispersado na internet. Na parte interna, a gente já vai ter o quê? O armazenamento de todas essas informações, o gerenciamento dela, como ela é processada, o tipo de validação que tem, se essa informação é verdadeira ou não. E isso, a Maria Tereza mostrou algumas alternativas, o Edilson Osório mostrou outras, a gente vai ter algumas soluções da BitWage, outras da nossa empresa, mas isso é extremamente importante. A saída continua sendo um produto ou um serviço, e nesse caso, em termos regulatórios, fiscais, tributários, a gente vai ter a construção de invoices, que são basicamente um recibo, um cupom fiscal com reconhecimento internacional, que é o sistema de invoicing da BitWage, muito parecido, e a gente tem a parte de validações de dados. Então, seguindo esse fluxograma, a gente tem uma entrada, um registro, é validado e talvez tenha uma saída. Todo esse processo, ele é reconhecido internacionalmente como a conformidade da operação, ou sistema de compliance. Como eu garanto que a informação que está entrando, ou o dinheiro que está entrando para a minha empresa, veio de uma fonte lícita, foi devidamente armazenado e processado, e a saída dele pode ser quantificada ou controlada. Vou aproveitar. Eu gosto muito dessa frase, é um pensamento, que, mesmo com uma tecnologia nova e emergente, não precisamos ter um ponto de vista radical. Eu não preciso forçar uma pessoa a usar essa tecnologia, nem forçar ela a mudar um pensamento. Ele vai ser anarcocapitalista, ele vai ser extremamente liberal. Isso não precisa ser forçado nem induzido. Simplesmente, empresas novas vão surgindo, novos produtos, novos serviços. E o antigo vai ficando obsoleto, como o caso do Uber, o caso do Airbnb, os modelos antigos, vigentes, a partir do momento que eles se tornam coisas que não são úteis para o consumidor final, ele se torna obsoleto, ele automaticamente se extingue por si só. A blockchain, ela vem para entrar como um protocolo, nada mais é do que um protocolo de gestão de informação. Eu gosto muito desse termo, a blockchain, ela é uma contabilidade instrumentada. Por que que ela, por que que eu gosto desse termo? As pessoas olham com desdém ou desprezam, às vezes, o contador, vê o contador como um gestor de planilhas, uma pessoa que vai fazer os seus impostos, mas essa pessoa é extremamente importante para qualquer negócio nesse setor. É ela que vai fazer todo o planejamento da sua empresa. Quando a contabilidade é instrumentada e, a partir desse momento, ela consegue casar com outras tecnologias como a inteligência artificial, a gente consegue permitir automação total de processos, coisa que a gente não consegue fazer hoje. Se eu tiver um pallet com um milhão de dólares num banco e eu quiser movimentar isso para a China fisicamente, é quase que impossível. A operação logística disso é um pesadelo. Assim como o ouro, e eu também não consigo pegar esse hotel e vender ele para um chinês, pegar ele, transportar em um avião e botar lá na China. Isso é impossível. Mas vocês vão ver que essa tecnologia permite, hoje, a gente fazer esse hotel inteiro virar um ativo digital e eu simplesmente transferir a posse dele para outra pessoa instantaneamente pela internet com toda a segurança e transparência. por ser automatizada, por ser aberta e ter uma tecnologia segura, ela permite auditoria em tempo real. E essa auditoria em tempo real, eu olhando o explorador de blocos ou o histórico de transações, me garante a transparência do modelo. E aí, como o Edilson falou, os bancos não acham interessante isso. E não é por uma questão de os bancos vão fazer algo ilegal, mas as operações financeiras que passam pelo banco, elas são extremamente importantes garantir o anonimato dela. Se eu tenho um concorrente que está no mesmo setor que eu e eu vou comprar ações de uma empresa e começo a fazer remessas para uma corretora onde eu vou comprar, o meu concorrente, olhando as informações que estão sendo disponíveis, pode se antecipar e acabar com a minha posição. Então, existe espionagem industrial, inside trading, algo extremamente comum no Brasil. porque não é muito controlado, não tem como controlar. Por ser distribuída, que vem do termo distributed ledger, que é um livro razão distribuído, um livro caixa distribuído, ela é segura e, ao mesmo tempo, ela é imparcial. Ninguém pode botar uma arma na cabeça de alguém da blockchain e dizer valide o meu bloco. Ela tem que ser validada pela rede. O bitcoin, as altcoins, tokens, por sua vez, elas são o resultado do processamento que se encontra na blockchain. Ela é o produto da blockchain. Se eu falar muito rápido, por favor, às vezes eu tendo a falar muito rápido. Ela é segmentada em blocos e transações e o bitcoin, altcoins, eles terminam caindo aqui. Até 2016, o finalzinho de 2016, o bitcoin era considerado como um ativo intangível. Agora ele já está sendo considerado como um ativo financeiro. Isso veio nessas mudanças e nesses pronunciamentos do Banco Central e da CVM. Mas ele ainda continua sendo algo por aqui. Não existe essa classificação ainda. Os ativos financeiros que a gente tem hoje são os ativos clássicos. A gente tem ações, a gente tem títulos, commodities, a gente tem as moedas fiduciárias governamentais. A gente tem o mercado imobiliário, que são a partir controlados por cartas imobiliárias, letras de crédito, uma série de instrumentos. Mas a tendência é surgir essa nova classe de ativo. É aí que o bitcoin deveria se enquadrar. Uma nova classe de ativo financeiro, um ativo digital. Ele é intangível porque não tem como mensurar, não tem como controlar, a gente simplesmente utiliza a tecnologia. Controle e gerenciamento é distribuído, então é fácil. Alguém já jogou, vocês conhecem aquele jogo Stop? Basicamente, a blockchain controlando o bitcoin, na hora da conferência todo mundo troca de mão a folha. Então, a outra pessoa verifica o que eu fiz. Então, eu não tenho como burlar uma planilha ou burlar algum tipo de informação e, por isso, ele é seguro. Anônimo e ou transparente. Existe um conflito. Se ele é anônimo, talvez ele não me garanta transparência, porque eu não sei quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Ou ele tem as duas ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma transferência e liberar essa informação para uma outra pessoa e, em algum lugar, ela vai ser disponibilizada para que eu possa ter esse condicionante, que é a matriz origem e destino. Isso é extremamente importante para manter a transparência com qualquer governo, com qualquer instituição financeira, investidores ou qualquer pessoa no sistema com vocês. Aqui é um diagrama do que está acontecendo e o impacto que isso vai ter. Parece simples, mas o impacto disso aqui é gigantesco. A gente tem um modelo atual, que nós temos o Banco Central, fazendo ofertas de crédito para bancos subsidiários, bancos menores, e vai acontecendo um sistema de fracionamento de crédito, desde o Banco Central aos bancos de varejo, às cooperativas de crédito, para, então, chegar nas pessoas e no consumidor final. Hoje, nós estamos aqui, nesse período de transição, surgem os cenários das fintechs, o banco de varejo, aos poucos, ele vai saindo e vai perdendo sua força. Por quê? uma fintech fazendo um serviço de um banco não tem nem próximo dos custos operacionais de um banco de varejo. Não tem aluguel, não tem funcionários, não tem contas de eletricidade, não tem uma série de obrigações regulatórias para seguir. Então, a tendência é o banco de varejo perder força, dar espaço a novas fintechs que vão ser incorporadas por esses bancos, como já está acontecendo. O caso da XP sendo incorporada por um banco de varejo não é simplesmente porque aquele projeto é interessante, é um posicionamento do banco em relação às mudanças do cenário, do ecossistema financeiro. O banco central, por sua vez, começa a perder o seu papel. Ele começa a ficar cada vez mais secundário simplesmente por um órgão regulador, um controller da operação. A cooperativa de crédito, ela tende a ganhar mais força do que um banco de varejo porque ela é muito mais justa com o consumidor, por isso que eles estão crescendo tanto. E, por sua vez, esse sistema permite conexões externas que não existiam antes. A BitWage, por exemplo, quando que seria viável eu prestar um serviço aqui no Brasil online, via internet, via Skype, e receber lá de Singapura um pagamento instantâneo na minha conta logo que eu entreguei o arquivo. essas tecnologias elas causam um impacto muito grande no sistema financeiro e no mercado por si só. Onde essas empresas, eu não sei o segmento de quem é empreendedor ou empresas ativas, em algum lugar vocês vão se encaixar nesse ciclo. Ou vocês são fornecedores ou os beneficiadores, ou vão estar fazendo o transporte, o armazenamento, a distribuição, vai chegar no comércio, pode ser simplesmente a pessoa que trabalha no comércio, a agência de marketing, o consumidor, ou a parte de reciclagem que volta. Então, toda essa cadeia consegue implementar situações ou consegue criar situações em que, se a gente implementar a blockchain ou alguns outros tipos de tecnologia, isso pode acontecer de forma fluida e extremamente automatizada. O impacto disso é muito grande na economia. A partir do momento que eu consigo automatizar uma série de processos em que eu tenho menos intervenção humana, eu tenho um custo menor. E esse custo menor me faz gerar abundância ou excesso de produto. Isso faz com que o valor baixe. Então, as pessoas que ficam com medo de inteligência artificial, de automação de processos, elas deveriam entender que isso vem para um bem maior. Eu consigo ter a distribuição por igual de um certo produto ou um serviço, que hoje é escasso pelo custo muito elevado. Está difícil? Então, como eu expliquei, a parte de entrada, sem origem, não sei quem sou ou de onde vim, sem destino, não sei aonde vou. uma informação sem endereço, ela fica perdida na rede, ela não faz sentido, a gente não sabe onde aplicar ou o que fazer com ela. Então, a gente tem uma pessoa jurídica, uma pessoa física, que ela, basicamente, o ECNPJ ou o ECPF da CertiSign, o pessoal que apresentou antes, tem um produto ou uma indústria, um outro tipo de ativo, isso é feito um registro documental, que seria a parte legal em território nacional. eu posso ter a escritura de um imóvel, eu posso ter a carta de crédito, eu posso ter uma empresa, um contrato social. Isso é convertido num registro documental. Esse registro documental, por sua vez, é convertido num arquivo binário, como o Edilson Osório mostrou. Esse arquivo gera um hash, e esse hash passa a ser um ativo digital. Então, o que a gente tem hoje é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, um produto, um ativo sendo representado no seu formato digital. A diferença é que, a partir do momento que eu transfiro esse ativo, eu não tenho como fazer cópias. É o problema do double spend que o Carl Amorim apresentou. O mesmo arquivo que eu mandei para ela, eu posso mandar para outro. Nesse caso, ele só existe uma única versão, exclusiva, como um bitcoin. Ele é único. Isso dá um poder muito grande, porque eu posso simplesmente vender meu carro para uma pessoa do outro lado do mundo. Eu posso enviar a minha empresa no formato digital, transferir a posse para uma outra pessoa. Então, isso abre precedentes de mercado que a gente não tinha até oito, nove anos atrás. E o impacto disso daqui, a gente está começando a ver as grandes mudanças no sistema de varejo, nos mercados de varejo, na prestação de serviços e na produção de produtos novos. Isso aqui, a gente ainda está começando, a gente está começando a ver no Brasil isso agora. A gente tem empresa fora, a gente viaja bastante e a gente já vê o impacto que isso tem em outros países um pouco mais desenvolvidos, um pouco mais à frente. Então, eu fiz um conjunto de desafios e soluções para pessoas que querem implementar essa tecnologia e não sabem nem por onde começar. controle de entrada é algo ou alguém entra. Ou eu estou recebendo matéria-prima, ou eu estou recebendo informação, ou eu estou recebendo algum produto, ou é alguém fazendo um depósito. Então, é importante o quê? O registro de quem são essas pessoas. Filtros restritivos, mais uma vez, como eu falei, não temos obrigação legal de declarar a pessoa que está depositando na minha conta, mas a partir do momento que eu sei que aquele dinheiro vem de uma fonte ilícita, eu estou sendo conivente com esse crime. Tanto foi e tanto é que o Ross Ubrich terminou sendo preso nos Estados Unidos por simplesmente vender bitcoin para uma pessoa consumir ou comprar drogas. Então, mesmo ele não sendo agente direto, ele terminou sendo punido pela lei local por simplesmente ser conivente da situação. Ele sabia o que estava acontecendo. Então, uma pessoa que diz eu não vou declarar meus bitcoins. Tudo bem, você não é obrigado a declarar seus bitcoins. Mas, a partir do momento que você tem uma receita proveniente de uma atividade ilícita, e mesmo assim você processa essa informação na sua empresa, você está sendo conivente com um crime, conivente com uma ação ilegal. Então, isso aqui é extremamente importante para quem quiser crescer. A pessoa pode ser pessoa física, negociar de um para o outro, mas quando você se institui como uma empresa no Brasil, tem CNPJ, existem todas essas obrigações. Existem os controles locais, existem os filtros regulatórios. Como soluções a esses problemas, a gente tem o quê? A gente tem o IKYC, isso é um produto nosso com a empresa de Dubai, a gente começou o desenvolvimento em junho, em que basicamente a gente faz uma extração de um arquivo digital, pega o DNA de uma pessoa, a gente começou com uma patente vegetal, pega o DNA, processa esse DNA, converte isso em um arquivo digital e desse arquivo digital transforma em um ativo. Só que esse processo é extremamente caro hoje, por volta de 2 mil dólares para processar uma matriz genética. Então, não pode ser uma solução abrangente em massa hoje, porque a tecnologia é muito cara. A gente tem, da mesma forma, uma tentativa. Como mostraram, o governo da Letônia hoje é considerado o governo mais transparente que existe, porque todas as contas, cidadãos, prestações de serviço, programas de saúde estão online, disponíveis. E vocês podem, o Carl falou que é 50, na verdade são 100 euros para você se tornar um cidadão digital da Letônia, leva por volta de 30 a 45 dias, basta ter um passaporte e um comprovante de residência válido. Então, você pode ser um cidadão da Letônia, abrir uma empresa digital, uma empresa virtual e ter conta no mercado europeu. Então, quem gostaria de internacionalizar seus negócios, pode começar por aqui. Esse é um ponto bem fácil de conseguir. Parte de certificação e autenticação, para a parte de filtros de registro e validação, a gente tem a Original Mind, do Edilson, que, mesmo por ele estar aqui, não sei se está aqui hoje, eu acho que já foi. Já foi. Mas é um modelo extremamente disruptivo, bate de frente com os grandes validadores do Brasil, que são os cartórios. E, ah, os cartórios vão sumir, os cartórios não vão sumir, porque ainda existe um buraco muito grande, tanto na parte da Original Mind, quanto na parte da CertiSign. Quem me garante que o Eduardo é o Eduardo? O Eduardo poderia se chamar Júlio, que fugiu lá da Argentina, veio para o Brasil, comprou uma identidade falsa e agora está abrindo conta no banco. Não existe garantias reais de que aquela pessoa realmente seja aquela pessoa. mas existe, como a Tereza falou, por parte da polícia, por registros biométricos, com fundamento de dados, como a gente descobrir ou diminuir o nosso risco. Mas isso aqui é obrigatório a ser feito hoje no Brasil. Algumas exchanges em empresas do setor de Bitcoin, principalmente que atuaram no Banco Itaú e no Banco do Brasil, tiveram suas contas congeladas arbitrariamente, porque não faziam identificação. eram enquadradas em crime. Poderia ser simplesmente visto que eu não tenho interesse comercial em manter você como cliente, porque você me representa um risco muito grande. Então, a nossa empresa, desde o começo, ela sempre fez depósitos identificados. Eu preciso saber 100% do dinheiro que entra na conta da minha empresa de quem é e para onde vai. Não porque eu vou declarar ou porque eu vou mostrar para alguém, simplesmente por registro, para que eu seja o terceiro de boa fé envolvido em qualquer tipo de problema. Então, isso é importantíssimo. Parte de assinatura, firma digital, para a gente controlar essas etapas, tem a DocuSign, que é uma plataforma online. Mais uma vez, o CPF e o CNPJ da CertiSign vêm como solução para isso, para um ambiente totalmente virtual. Como eu garanto que aquela pessoa, que aquela empresa, são as soluções. E os registros digitais, mais uma vez, tem N soluções online. Vocês podem pesquisar, vão ver coisas grátis, coisas pagas, mas fica a critério de cada um. Então, o controle seria o quê? Por uma entrada, essa entrada é verificada, depois que ela é verificada, ela vai para a parte de validação, ou seja, uma autenticação, um confrontamento de dados, ver se aquela entrada é algo real. Depois, vai para a liberação. Liberada essa informação, ela pode executar algum tipo de ação. Ou seja, entrou um depósito para a minha empresa, ele foi verificado que caiu na conta, foi validado, foi liberado, agora eu posso fazer o quê? Eu posso liberar o produto para a pessoa. Eu posso ir embora, porque eu já prestei o serviço. Em contrapartida, a gente vai para a parte de processamento, em que os desafios são o quê? A otimização, como o processo de forma otimizada, dados, informações, produtos, matéria-prima, o armazenamento, como é feito, se for informação, se for dados digitais, como é que é feita essa compressão, a segurança, como é que eu, como exchange, ou banco, ou plataforma de pagamento, eu gerencio chaves privadas dos meus clientes. eu deixo com o cliente, eu gerencio e criptografo, eu crio cópias de segurança, isso aí são questões que têm que ser revistas constantemente. Rastreio, restrições, esses gerenciamentos, tudo como é feito, tem soluções já hoje, difíceis de ser implementadas, vocês vão depender de desenvolvedores. Isso é um medo muito grande das empresas, depender dos desenvolvedores. Um mercado digital, um mercado virtual, o desenvolvedor é a peça-chave, sem ele você não tem um produto. Então, chaves e funções, protocolos de conexão, parte de criptografia e assinaturas para segurança, e a gente tem BIP, tem SHA-2, tem SHA-3, tem RSA, que é a parte que a Maria Tereza apresentou. Parte de rastreio, tem um PGP, que é algo extremamente comum, hoje a maioria deve conhecer, já deve ter recebido um e-mail, um númerozão bem grande embaixo. Isso é uma assinatura PGP, é um rastreio de que aquela informação foi mandada por uma pessoa e o conteúdo daquele e-mail não foi modificado. Qual a importância disso? Eu peguei e mandei o balanço da minha empresa trimestral para o meu investidor lá nos Estados Unidos e ele recebeu esse valor, mas no meio pode ter sido, alguém pode ter adulterado, isso vai me prejudicar ou vai me beneficiar. Então, o rastreio é importante. Da mesma forma, as tecnologias novas, a identidade por radiofrequência, o RFID, NFC, que é o campo de proximidade, permite outros tipos de atividade. Por exemplo, alguém já deve ter usado o cartão virtual do Santander ou dos outros bancos, que simplesmente aproxima o pagamento por Wirewatch. Isso só é permitido com a implementação dessas tecnologias. E elas estão vindo e estão entrando com muita força. quem já viu o ID Santander funcionar, que é uma chave QR Code ou BB Code para verificar a assinatura da pessoa e integridade. Isso são sistemas de criptografia e protocolos de blockchain privada que o branco está começando a testar para uso interno, não para uso externo, mas simplesmente por garantias protocolares. Então, a ação tem que ser interpretada, validada. Caso ela seja liberada, vai gerar um resultado. Isso é o controle interno de um processo de uma empresa, como ela deve funcionar. Em terceiro passo, a gente tem controle de saída. Foi feita a gestão, os desafios estão na gestão, verificação, controle. As soluções são checksums, keypoints, quem não sabe o que é isso, quando gera um arquivo digital, eu posso ter uma contraprova de que aquele arquivo não foi alterado. Isso seria o checksum, os keypoints. Parte de análise e validação, varreduras e sorteios aleatórios, que são parte de... Eu não quero entrar muito na parte técnica. Assinaturas digitais, protocolo open assets, para quem não sabe, o protocolo open assets nada mais é do que um sistema de regras em que a gente consegue conversar com a blockchain e sobrescrever os cabeçalhos e indicadores da própria transação ou da blockchain propriamente dita, para que a gente possa indexar alguns atributos e arquivos. Mas isso é uma discussão um pouco mais técnica. Parte de bloco explorer, eu consigo fazer o quê? Controle de registro público, eu consigo mostrar para uma pessoa com transparência em qualquer lugar do mundo que aquela transação foi feita, que aquele arquivo foi recebido. Outro ponto são os smart contracts, que é a parte de automatização ou execução de algumas coisas. Como eu garanto que uma pessoa vai me pagar caso ela perca uma aposta? Um smart contract pode fazer isso. Baseado em um resultado, ele simplesmente libera para quem realmente fez. Isso já está implementado em uma série de programas que vocês deveriam pesquisar. Quem não está nesse segmento, não sabe o que está acontecendo aqui, pode ter certeza, não está se atualizando, vai ficar para trás, vai ficar obsoleto muito rápido, porque essa função de smart contracts do Ethereum ou outras tecnologias, ela substitui uma série de pessoas, não dizendo que vai eliminar 100%, mas de uma equipe de advogados, contadores, uma série de pessoas para arbitragem, para verificação e validação, pode ser substituído por um simples arquivo digital. Isso tem um impacto muito grande na nossa economia, no jeito como a gente organiza a informação. Documentação, a gente tem a nota fiscal eletrônica, que é um produto da CertiSign, que é interessantíssimo, é digital, eu posso ir lá e gerar ela simplesmente a hora que eu quiser, posso compartilhar, mando por e-mail e por isso pode ser automatizada, não tem mais ir em um sistema de RP ou CRM acompanhar o que está acontecendo para gerar uma nota fiscal. se o meu cliente depositou, foi verificado, foi validado, eu automaticamente libero uma nota fiscal para o endereço de e-mail dele registrado, sem intervenção humana nenhuma. E essa automatização de processos permite que uma série de outros negócios surjam e vocês vão ver o impacto disso aqui na frente. Então, das ações, elas têm que ser interpretadas, passa por um sistema de registro, autenticação, e aí a gente vai ter a saída propriamente dita. O que o cliente vai ver é isso daqui, a saída, o resultado. Aqui eu gosto de botar um modelo que é muito mais fácil a gente ver isso aplicado. O impacto que a blockchain tem em uma cadeia produtiva ou em uma prestação de serviço está aqui. Esse modelo de limonada, alguém já deve ter visto em filme, ele é um programa de empreendedorismo em escolas nos Estados Unidos. Então, por que ele é colocado? Porque ele é um modelo simples, ele tem uma lista básica de insumos, tem limão, açúcar, água, gelo, tem um copo descartável, um canudo, mas não achem que isso é algo extremamente simples e bobo. O limão tem um ciclo produtivo, então, ele tem seus preços altos e baixos de mercado, de acordo com oferta e demanda, com pragas, o açúcar da mesma forma. A gente vê o preço do açúcar variar, oscilar, não é porque a gente produziu menos açúcar, é porque, às vezes, ficou mais viável produzir álcool, porque o mercado externo do petróleo influencia o nosso preço, então, existe uma série de condicionantes, limão, açúcar, água, gelo, que, se a gente começar a destrinchar esse modelo, ele passa a ser um negócio, um modelo de negócio extremamente complexo, não é simples. Então, por isso que ele é muito estudado. isso aqui é o workflow desse modelo, hoje. Então, a gente tem um preparo, que seria fazer o suco de limão, a limonada, é feita a oferta para o cliente, da oferta é feito o pedido, o cliente chega, quer uma limonada, paga, o provedor entrega e é feito o rearme, acabou o meu suco, vou fazer mais, volto para fazer a oferta. Só que tem uma lacuna faltando aqui, não sei se alguém pode estar faltando algo, que é a parte que foi muito discutida aqui hoje, que é, a partir do momento que eu faço o pagamento, eu estou oferindo receita, é o fato gerador de receita da minha empresa, eu estou pagando, eu tenho que colher impostos, senão eu tenho um modelo ilegal, não é que eu sou obrigado a declarar, eu sou a pessoa certinha, não, porque você está em território nacional, a gente tem regras para esse tipo de operação no Brasil, ele tem que ser tributado, senão você está praticando um crime, sonegação. O bitcoin, ele vem para corrigir esse problema, vem pelo planejamento tributário, a gente pode partir para a ilisão fiscal e não para a sonegação, existem práticas, mas isso é algo para ser discutido com o contador de vocês, procurem seus contadores, eles vão ter soluções. Então aqui, esse seria o corredor normal hoje. Então a gente tem enlaranjado processos manuais, em verde, processos automatizados. No nosso modelo hoje, oferta, pedido, pagamento, entrega, não tem a coleta de impostos e também é todo um processo manual. Se eu informatizo, que é basicamente os ERPs que a gente tem hoje, eu vou ter o quê? Eu consigo ter um pedido automatizado por um aplicativo, uma plataforma, um totem. Eu consigo ter o KYC, consigo, o cliente pode fazer um pré-cadastro, usar uma certificação digital. O pagamento pode ser automatizado? Pode. O Uber, eu simplesmente pego o Uber, cadastrei meu cartão de crédito, o pagamento já foi automático. Mas daí para frente, tudo é manual, então eu não tenho nenhum tipo de otimização na cadeia produtiva, no total. Essa tributação, o recolhimento de impostos, ela é feita pelo contador, com a empresa, com o setor fiscal. É um processo extremamente manual hoje. Por mais que existam plataformas de pagamento integradas com CRM de empresas que já fazem a parte fiscal, ainda é um processo manual. Tem a intervenção de um contador, de um setor fiscal, alguém que vai auditar a empresa, para depois ser feito o rearme e oferta. Quando a gente aplica a blockchain, tem uma mudança radical, eu consigo ter, de ponta a ponta, um serviço extremamente automatizado. E a gente está vendo isso nos ônibus da Uber, que estão fazendo testes automáticos, em que ele chega sozinho, dirige sozinho, recebe o pagamento sozinho, quando vai para a empresa, divide os tributos, paga os funcionários, deposita no banco, e tudo de forma automatizada. Não tem intervenção humana. Qual é o impacto disso daqui? O meu modelo de negócio, que antes eram duas crianças, vendendo limonada, foi substituído por duas máquinas. Isso é ruim? Não. O custo operacional vai ser bem mais baixo. Minha limonada, que custava R$ 5,00, agora eu posso vender por R$ 0,50. E a chance de eu ser roubado, ou ter o produto extraviado, ou eu não ter o recolhimento de forma correta, é muito menor. Isso reduz meus riscos. Algumas pessoas veem isso como uma ameaça. Outras pessoas, como eu, como a maioria de algumas pessoas aqui, devem ver isso aqui como uma oportunidade de negócio. Então, quem se posicionar agora, vai colher os frutos. Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, ninguém sabe. Uma aposta cega. Mas o empreendedor, ele faz esse mergulho na aposta cega. O nosso modelo já estava funcionando, nós tivemos clientes, ganhamos dinheiro, estamos felizes. Agora, a gente tem que ir para a parte que dói no bolso, que é a que ninguém gosta de fazer, que é dar dinheiro para o nosso maior sócio, que é o Estado. Então, a gente tem que passar por uma estrutura de faturamento e recolhimento. Por que é importante todas aquelas informações que a gente coletou no começo e que eu fiz questão de dizer que eram importantes? No processo de KYC, eu já posso coletar nome, razão social, endereço da pessoa, CPF, conta bancária. Na parte de pedido, eu tenho controle. Foi um produto? Foi um serviço? Qual foi a quantidade? Na parte de pagamento, qual foi a forma de pagamento? Quanto eu paguei? Qual foi o valor que foi anexado nesse processo? E a parte de tributação, a saída, a gente tem a nota fiscal eletrônica, a gente tem a parte de invoice e aqui embaixo a gente tem um diagrama em que ele retrata de forma simplificada os desafios que a gente está vivendo hoje, principalmente para o contador e para o advogado. Essa estrutura, a partir do momento que entrou dinheiro para a minha empresa, é o fato gerador de receita. Eu tenho que fazer a coleta de imposto? Talvez. Vai depender do contador de vocês, vai depender do regime tributário, vai depender do que vocês fazem. Então, entrou real para a minha empresa, foi gerada uma receita, dependendo do meu regime de tributação, essa receita vai ser tributada imediatamente. Se não, eu posso abater minhas despesas para depois tributar? Depende do regime tributário que eu vou estar encaixado. Isso é uma conversa com o contador para fazer o planejamento da empresa, da atividade. O que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Quanto vai incidir de impostos nessa operação? O Bitcoin, ele permite, de uma certa forma, fazer um planejamento tributário muito mais fácil. Coisas que uma empresa de pequeno e médio porte iria pagar muito, hoje ela consegue, de uma certa forma, fazer isso mais simples. Como? Eu tive o fato gerador, como se dizem, de tributação, o cliente fez um pedido, mas eu recebi em Bitcoin. Eu posso pagar o imposto sobre os 5 reais da minha limonada? Pode, mas no momento que eu recebi o Bitcoin, valia 5 reais. Agora pode estar valendo 30. E o que eu faço? Como é que eu declaro isso? Vai ser um ganho? Vai ser um extra? A gente não sabe. não existe uma regulação específica, não existe uma lei específica, não existe precedentes, não existe diretrizes. Por isso, ele é passível de interpretações, por isso que geram essas discussões como a gente teve aqui. Então, mais uma vez, querem implantar esse modelo de blockchain, aceitar Bitcoin e outras moedas? Conversem com o contador de vocês. Tem alguns aqui que eu já senti e são muito bons. Pelos comentários que fazem e são bem pertinentes. Então, aqui, eu não vou me aprofundar muito nisso, até para a gente ter tempo para as outras palestras, mas foi basicamente o que o Rafael passou aqui. A gente está enquadrado já, o Bitcoin como um ativo financeiro, pode ser equiparado a um ativo financeiro. Isso aqui muda? Muda tudo. A partir do momento que eu tenho o Bitcoin sendo equiparado a um ativo financeiro, eu não posso mais fazer contrato de permuta, eu não posso mais fazer escambo. A gente teve clientes que fez compra internacional com contratos de escambo. Você me manda pneus, eu te mando Bitcoins. Isso aqui não pode mais ser feito, porque o Bitcoin agora é classificado como ativo financeiro. A parte de alineação de moedas, ela vai ser tributada? Vai. Caso você tenha um ganho de capital, conforme as regras. E aqui tem um passo a passo, só para mostrar aqui para vocês que não é lenda. Existe mesmo uma forma de declarar, quem queira declarar, o Bitcoin. Você vai declarar na parte de bens e direitos, isso aqui é o módulo de ganho de capital, o Gcap, da Receita Federal. Então, a gente, em outros bens e direitos, aquisição de um Bitcoin e gera um outro problema. A situação, no dia que eu comprei, porque estava 17 mil, mil reais. Quem garante que estava 17? Quem garante que eu paguei 17? Não tem como garantir. Então, isso gera uma série de problemas. Mas daí vem o legal versus o moral. A pessoa precisa saber usar o poder da blockchain. Se eu tenho 500 mil bitcoins e eu pretendo um dia converter isso em um saldo para utilizar, se eu não declarar agora, eu posso ter um problema lá na frente. Então, é interessante, quem tem interesse em estar nesse setor, saber pesar os prós e os contras de trabalhar com esse tipo de ativo e saber se programar. Então, aqui, a gente tem o quê? O custo da aquisição foi comprado por mil reais, o valor da alienação, 40, dizendo, estou dando, é um caso hipotético. isso aqui, a gente está usando o sistema, mas é só por fins didáticos. Então, eu comprei por mil reais, fiz alienação, a venda dele a 40 mil, tive 39 mil reais de resultado, passou de 35 mil, vou ter que tributar. 15% da alíquota, 5.850, gerei uma DARF, paguei meu imposto. Isso é legal? É legal, para quem quiser ter uma empresa, comprovar faturamento, crescer de forma legal no Brasil, tem que ser feito, senão, você está sujeito às leis daqui a um tempo, ou talvez não tenha o crescimento esperado, porque não consegue garantir transparência, não consegue comprovar faturamento, não vai crescer. Não tem como a empresa crescer no Brasil, ter acesso a crédito. Tem investidores sem ter histórico de crédito e faturamento. Então, foi isso. Aqui, a parte, tem os meus contatos. Essa apresentação, ela pode ser baixada nesse link, bit.do, barra bit.conf 2017. Esse é o QR Code. E agora, a gente queria fazer uma brincadeira. Quem tiver carteiras de Bitcoin, preparem elas, não se matem, por favor, mas não vou dizer o caminho das pedras. Essa é uma chave pública, como o Rafael mostrou. Isso aqui representa a chave de resgate de um Bitcoin. quem acessar esse endereço primeiro, vai conseguir resgatar por volta de 10 dólares que eu fiz o depósito ontem à noite. Então, pode ter perdido ou pode ter ganho. Enquanto fica aqui disponível para quem vai ser o sortudo, é uma chave privada, está aberta. Quem acessar esse endereço e souber resgatar, quem não souber, depois eu estou disponível para perguntas e respostas. estaria ali na rua e agora eu fico aberto a perguntas se alguém tem alguma dúvida. Uma dica, isso aqui é um resgate code storage, para quem não sabe, é uma carteira fria. Então, se fosse uma carteira paper wallet, eu vou resgatar o valor. Ela está ali, disponível. Quem pegar aí, por favor, avise as pessoas. perguntas. Estou aqui primeiro. Conseguiu? Não é muita coisa, são tempo, volta de 10 dólares.